E a Rupi Calçados trazendo grandes promoções, essa semana é imperdível, hein? Tem calçados pra bebê do 13 ao 18 por apenas 15 reais. Tem papetes do 20 ao 27 por apenas 25 reais. Do 28 ao 35, só 30 reais. Tem tênis e sapatênis do 20 ao 27 por 30 reais. Do 28 ao 35 por 35 reais. Botas do 20 ao 27, 35 reais. Do 28 ao 34, 40 reais. Tem o tênis de LED, 70 reais era o preço dele. Abaixou, 50% de desconto, 35 reais. E o tênis e a Rupi Esportes do 35 a 42, 69 por apenas 25 reais. Aqui na Dominguzura 152, o novo parque industrial. Aproveita a qualidade, atendimento e sempre muita novidade e promoções pra você aqui na cidade de Birigui. É e a Rupi Calçados.